Que época pra ser colecionador, meus amigos colecionadores. Que época que a gente tá vivendo. Só você me entende. F*** o seu... O GroKey! Parece mentira. Isso é um dos melhores vídeos do canal. Parece que é mentira. Mais legal do que a box japonesa, não tá? Tá muito mais. Tá muito mais. Edgar, se você estiver assistindo, obrigado. Edgar da Copag, obrigado. Gosto. Eu nunca vi um rating desse. Graplock, ele tá assim, ó. Graplock Shine. Lindo o Graplock Shine. Nossa, melhor coleção. Melhor coleção da história, maluco. Olha a qualidade dessas cartas da Copag. Olha a textura. Caraca, bola. Ai, outro shine. É o negócio. Voltante. O que você queria. Meu Deus do céu. Olha que lindo. Capitão! Ander! É hora de caçar! Hahahaha! Já que você é um ninja, eu vou jogar e você vai pegar. Caçadores de todo o Brasil, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Capitão Hunter. Esse é o seu canal de cartas de Pokémon e hoje é desafio. As outras vezes que eu tirei Destinos Brilhantes não foram as cartas para mim. Fui para a loja. Mas agora eu investi e agora é para a minha coleção. Dá o seu like, seu joinha. Se inscreve, galera. Se inscreve e ó, dá uma força aqui para o nosso canal. Sempre tamo junto. Vambora! Vamos lá. Esses aqui são do Corviknight. Qual você quer? Eu quero os dois de cima. Você quer esses dois? Sim. Então você fica com eles e eu fico com esse. Bora lá. Então primeiro sou eu. Eu faço do Dragapult, certo? Certo. Vamos lá, vamos ver se vem no Dragapult. Vambora. Eu não sei. Eevee, Spinarak, Killfant. Nossa, o Tropius. Que legal. Agora eu consigo ver bem, cara. Aqui na Lente da Verdade. Pesquisa. Ah, foi a pesquisa. Nada. Não foi nada. Coffin. Coffin. Trapinche olhando para a lua. No deserto. Ficou legal. O Rollet, a Sartre a gente já viu. Olha a espada enferrujada. Vamos lá. Da Artrix. Bem legal, cara. Essa arte aqui nessa lente. E uma Eevee. Linda a Eevee na água se banhando. Que calor. Só queria estar aqui na área e ver agora. Com certeza. Ó. Nada de ponto. Você está ganhando. Está ganhando. Não tem ninguém ganhando. Rollet. Eevee. É verdade. Não tem ninguém ganhando. Olha esse do Morpicle. Que legal, cara. Olha que legal. Ele está roubando uma fruta. Muito legal. É porque ele come muito. É escudo. Vamos lá. Rotom. Vamos lá. E um Cramorant correndo sobre as águas. Olha que legal. Reverse holográfico. Reverse foil. Reverse. Dragapult não está me ajudando. Vamos lá. Sorte, por favor. Spinarak. Killfant. Grossi Fleur. Rotom. Escudo Enferrujado. Soli. 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 Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Lindo, né? Essa versão final é mais legal. Eu também acho. Olha que lindo que é o Gossi Fleur. Lindo demais. Lindo demais o Gossi Fleur. Meu Deus Bom, tá 1x0 pra mim, tá? Tá 1x0 Spinarak Snom Rorsi Batrix Deixa eu ver se ele cai Olha um Willabum Calma, reverso holográfico Vamos lá Tirar o código aqui Com mais um Que bonitinho Ive, caramba, tá vindo bastante Ive nessas Olha o Edgoss, que lindo, cara Olha aqui Ele andando Nossa, que bonito, cara Da hora, hein Treinador de ginásio, não quero saber E um Trapint No deserto, que bonito Bom Tá 1x0 só pra mim É só 1x0 Ai, meu Deus É Vimex É Vimex Eu não sei se é Vimex Eu acho que não é Vimex Shine Isso, não tenho Não tenho Vimex More Pickle Muito louco Que era uma arte alternativa no Japão Veio pra cá Como perfeição, cara 2x0 pra mim 2x0 pra mim Niquet Niquet Ive Glossy Fleur Ginásio E um Yamega Kaquini é meu último pacote Depois é você, Kaquini é Shinks Niquet Watum E um Indiri Boa Morpico Buizão Niquet Escudo enferrujado Flutzel Por favor Eu quero Estero Obrigado Eu acho que não linda Eu quero Eu quero Me así Chimps, Coffin Trapish, treinador do ginásio, e o... Nossa, que lindo! Lindo, né? Deu mais e vi. Deu mais e vi. Deu mais e vi. Tá empatado? Você tá empatando. Você tá empatado. Pompas a cabeça. Tive. Cacinia. Que fã. Cara de bola. É o negócio. Deu mais e vi. 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 Teu amor. Se você quiser ir falando junto comigo, se você quiser ir falando junto comigo, sim. Goffey, Goffey, Grooke, Tropius, treinador de ginásio. Meu Deus, você está ganhando disparado, Morgan. Totalmente disparado, olha que lindo. Eu nem sabia que o Morgan tinha, nem sabia do Morgan e muito menos que ele tinha essa cor. 1, 2, 4. Não, está 3 a 2. Está 3 a 2. Ah não, está 4 a 2. 4 a 2. Roundet. Morpico. Cremorant. Escudo enferrujado. Olha que bonita essa arte do Drednail. Linda, né? Lindíssima. Essas cores estão bem-vindas. Gente, eu estou parecendo um louco com esse boné, mas não tem problema. Vamos lá. Já vou abrir aqui. Graploct. Graploct Shine. Eu não quis nem saber, eu nem esperei. Nem esperei. Graploct, ele está assim. Graploct Shine. Lindo Graploct. Nossa, melhor coleção. Melhor coleção da história, maluco. Olha a qualidade dessas cartas da Copag. Olha a textura. 4x4? Celebi. Eu fui na loucura esse aqui também. Coffin. Costes e Flor. E um Manafi de novo. Não. Manafi, não quero saber de Manafi. Não quero saber de Manafi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Costes e Flor. Vamos lá, Snume. Coffin. Tropius. Manafi de novo, eu falei que eu não quero Manafi. Eu quero Shine. Não quero Manafi. Nossa, eu não tive sorte. Vamos ver. Direto. Você não acredita. Não sei o que é. É a carta que você mais... Eu só posso dizer para você que você ama. Você ama? Meu Deus. Você ama ele. É o que mais você ama. Sim. Não é? Sim, eu sou eu. E é seu. Meu. Olha que perfeição. Olha que perfeição. Eu pensando que não ia vir nada. Mais pessoas. Chuta. Niquet. Niquet. Treinador de ginásio. Olá. Não. Era esse que você queria? Não. O que eu quero é o Shine. Eu peguei o japonês no vídeo do Shine Star V. Ganhou. Você está ganhando. Eu estou ganhando. Já ganhou. Já ganhou. E vai vir muito mais. Porque tem um monte de cartas aqui ainda para abrir. Sim. Você. Humilhou. Venceu mesmo. É tudo nosso. É tudo nosso mesmo. Né? Spinaraque. Snow. Horse. Rotom. Flotzel. Brokey. Os iniciais são difíceis, cara. Esse é o inicial que eu mais gostava. Eu queria tirar. Eu não acredito nisso. Quem é que está ganhando? Meu Deus, como é bonito o Grooke, cara. Trapinche. Nicty. 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 Buzel. Buzel. Cara da bola. Dirt. Dirt. E Velta. Cara, essa é a melhor coleção do Brasil. Minha mão está premiada, hein? Sabe o que é essa melhor coleção do Brasil? Porque o rating é muito bom. Sim. Que isso? Olha quantas... A gente abriu quanto? 36 pacotes? Sim. Menos de 36. Porque ainda não acabou. Não acabou. Essa é a melhor coleção do Brasil. Porque assim... Poxa, não é do mundo? É do Brasil. Porque nunca vive tanta carta rara. Olha, falta mais cinco. Meu Deus do céu. Imagina se aparece o Charizard. Eu fico louco. Aí o Capitão Hunter fica doido. Donut. Shinx. Rowlet. E.V. Rotom. Rotom. Volcaron. 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 Onde você tirou o Volcaron? Volcanion. É o voo de carona. Voo de carona. Ai meu Deus, eu vi um brilho ali no fundo. Eu estou louco. Eu estou louco. Eu estou louco. É o esquilinho. E é bonitinho, né? Ficou bonitinho, né? Nossa, eu não estou acreditando que está vindo tudo isso na minha mão. Eu não estou acreditando. Isso daí não parece fantasia. Parece mentira, cara. Parece mentira. Mais legal do que a box japonesa, não tá? Tá muito mais. Tá muito mais. É o Delos. Volcanion. É o Volcanion. É aquele cara que finaliza. Mas tem mais dois pacotes. Cara, eu tenho que agradecer a Copag, cara. Não sei o que eles fizeram lá. Edgar, se você estiver assistindo, obrigado. Edgar da Copag. Obrigado. Nunca vi um rating desse. Rollet. Rollet. Killfant. Killfant. Toalha Keep Well. Escudo ferrojado. E uma xícara de xícara. Xenestia. Olha só. A diferença é que ela fica rosa no... No... No bule. Não, no bule. Na xícara. E o fantasma... Eu não sei qual que é a diferença. Eu também não lembro. Olha só, meu Deus. Daqueta do leite. Acabou? Falta mais um. Só mais um? Só mais um. Vamos lá. Caraca, bola. É o negócio. Volta. O que você queria. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando nessa coleção. Eu não tô acreditando nessa coleção. Eu não tô acreditando nessa coleção. É mentira. Parece que é um sonho. Se não fosse tão difícil achar produto, ia ter que até ser fácil de completar ela. E não só isso. Eu acho que todo mundo ia amar. Galera, amanhã tem a segunda parte do vídeo. A gente vai continuar o nosso desafio. Amanhã. Segunda parte do vídeo. Eu nem sei o que dizer mais. Só sei que a gente se vê amanhã. Obrigado pelo seu joinha. Um beijo no coração de vocês. E até amanhã. Eu acho que, sei lá, vai ser épico. Tchau. 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 Tchau.